E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí pra vocês E agora tô fazendo um vídeo aí do World of Warcraft Na verdade o que eu vou fazer aqui é o seguinte Eu fiquei sabendo que aqui no servidor Mungard rola uns RP, uns RP brabo A galera que viaja mesmo na maionese Então eu vou, olha aqui nesse mapa, eu tenho que ir até Tenho que ir até a cidadezinha ali, Gold Shark na versão brasileira, ela se chama Vila Douro Então vamos lá ver nessa cidadezinha, nessa vila O que tá rolando mesmo, né? E os caras falaram que faz aí umas bagunças e coisa de maluco Então vamos ver lá, eu tô indo lá, vou entrar dentro do bar, quero só ver o que tá rolando Pra você que nunca jogou, World of Warcraft Esse jogo tem um trial, dá pra você jogar até o level 20 Aqui tem uma galera já, level 85 Olha ali ó, os negros tão fazendo duelo ali ó A bandeira ali, bandeira de duelo É Ixi, isso aqui vai tá pesado pelo dia, vai tá lotado de gente Olha só Bem louco Então, é, eu já conheço tudo isso aí, vamos ver aqui É aqui dentro que o negócio pega, né? Mas não tem ninguém Ah, tá carregando Bom, deixa carregar e depois eu volto Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Ihuuu, já começou já a putaria Meu Deus Putz, cara, o que que leva? Os negros vêm aqui Olha essa daqui ó Ai, a minha ação gostosa, né? Cochuda Puta merda, velho A galera toda tá sabendo que tá rolando esse Esse RP maluco aqui no Moongard Tá todo mundo vindo aqui pra olhar, né? Porque não é possível Se você quiser, você pode entrar lá no site Lá do Da Blizzard E fazer o download desse jogo aqui Faz uma conta grátis Porque esse jogo Até o level 20 você joga ele de graça E você conecta num servidor Moongarden Que é nos Estados Unidos E você vem aqui olhar isso daqui, né? Bagunça Olha o cara ali, level 20, ó Tá vendo? A armadura dele e tudo O free você consegue chegar mais ou menos Até esse level 20 aí Dá pra aproveitar Dá pra jogar bastante coisa Que isso? Esse cara de amarelo aqui é horda Paca, tá morto, tá andando, pô Meu Jotei maluquice aqui, cara Nossa Olha os caras da horda aqui dentro, velho Cara, isso é tudo é vontade pra participar daqui da putaria, meu Olha ali a neguinha ali da horda ali Ninguém ataca ela Por enquanto, né? Nossa Que bagunça que a galera faz, cara Eu tô falando pra você, velho O World of Warcraft é precisando de um conteúdo Um World PVP urgente Porque o povo não tem o que fazer, velho Matou, morreu Já era as caveirinhas no chão Oh my god Olha que foda esses caras aqui Bem legal, né? As armaduras, quem não conhece Aqui tá mais sossegado, né? Eu só queria ver se fosse parecer mais algum Mais algum horda pra ver o Quebra-pau Ó, aqui tá É, aí tá uma festinha aqui Pessoal dançando A nega falando ali E os Stuck Puta merda, velho Olha essa Night Elf aqui De cabelo roxo Ai, ai Que foda, cara A galera aqui peladinha Ó, tô dançando Não, repara nas coisas que os nega escreve ali, né? A nega tava falando ali pro cara You Stuck You're Dick Like a Beer Coisa assim Põe, cara Que isso Olha só Que bagunça, cara Os negos andando sossegado Tem um cara ali vestido de mulher Puta merda Deixa eu ver Eu lembro que Deixa eu dar uma olhada Ver se tem alguma coisa aqui embaixo Peraí, deixa eu Já que tá uma Uma zona isso aqui Já Fico sem camisa Pronto Ah, aqui ó Tá Fazendo uma gulosa aí Vai tá dançando uma carena pro cara A Blizzard Ela Vou aproveitar já que tá toda essa bagunça Falar um pouco do jogo, né? A Blizzard Parece que ela vai fazer umas reformulações das raças, né? Ela vai pegar a raça dos anões E vai fazer um formato diferente O carinha que tomou um golpe de sapo e de hog Deve ter algum horda invisível andando no meio dos caras aqui, ó Eles vão reformular a raça dos anões Deixar mais bonito E vão fazer isso com o humano e com o orc também Só não sei quando, né? Não sei se vai ter isso pro Mop Ou se vai ser mais pra frente Talvez daqui uns seis meses Vai saber o tempo que vai demorar isso, né? O Mop, que é o Mist of Pandaria Lançamento dele, ó Tá pra acontecer agora dia 25 de setembro E a pré-venda já tá rolando Você pode entrar lá no site Pra você que já tem o World of Warcraft O jogo normal custa 80 reais 80 reais Seu valor em reais E o Deluxe, engana trouxa 120, né? Se você quiser comprar o jogo e pagar um pouco mais caro Por causa de uns itens bestas que tem no jogo A vontade, velho Fique à vontade Comprar só por causa de uma montaria Você pode ter 500 montaria Você vai comprar uma montaria Paciência, né? Esse final de semana que eu gravei o vídeo Tá rolando uma promoção de troca de raça Com 25% de desconto Você paga lá pra Blizzard E você troca a raça do seu personagem Acho que uma das coisas que a Blizzard hoje Ganha muita grana É com isso Troca de servidor Troca de raça Facção Talvez seja isso, né? Eles estão... Arrecada muito dinheiro com isso Eu mesmo já cheguei a fazer isso várias vezes Troca de servidor E até de raça Olha essa nega pedindo dinheiro Olha, eu tô dançando aqui, ó Porque jogaram um poder em mim, ó Joga um poder em mim e começa a fazer isso Agora, essa porra dessa mulher Fica pedindo dinheiro aqui, ó Give me gold Sempre tem um burro que dá, né? Daqui a pouco tem uma besta aí que vai dar Olha, não para, velho De spamar essa porra Cara, esse RP aqui Tá dando o que falar mesmo Comunidade do Order of Warcraft E se você que joga Order of Warcraft Dá uma passadinha aqui no servidor Moonguard Olha o cara I throw lava at you É isso? Cara, de todas aqui O melhor que ficou foi ali A Night Alpha ali O que é esse cara aqui? É druida? É druida, cara Ah, é Orgen Ah, tá Ficou legal essa armadura de... De druida Olha o cara vestido de mulher aqui Puta merda Uma bichona mesmo Você vê que o cara começa a dançar Aqui, ó A galera tá aqui fora também Não, o pessoal Você vê que eles nem correm Eles correm Ficam andando, cara É o cúmulo assim Total do... Do... Do RP, né, cara? Quer dizer, o jogo Como ele é o level Diga-se o level 20 Qualquer um pode vir aqui E ficar aí Olhando aqui, ó Fazendo amizade O que é isso? Marcelo? Marcelo... Tem bastante gente aqui Você quer ter mais ou menos Um parâmetro de como O servidor ele é cheio É só você vir aqui Goldshire aqui Dá uma olhada Ver como é que tá Normalmente os servidores Sempre rola bastante É... Bastante eventos assim Nessa cidade, né? Isso na aliança, óbvio, né? Na horda É normalmente É na frente Bem de frente Assim pra algrimar Eles fazem os... Os duelos Os caras fazem os duelos Na frente ali De Stormwind também, mas Aqui também Eu acho que Aqui é tradicional, né? Desde a época do Vanilla Sempre foi aqui Vamos voltar aqui pra dentro De novo Pra ver se Tem mais Fala sério, velho A melhor parte É essa daqui, ó As elfas dançando aqui Olha, essa daqui, ó Veio andando É só ficar parado E começa a dançar sozinho Então Eu tô Vou fazer o seguinte Eu tô pensando aí Em... Em ativar minha conta Do World of Warcraft E... Você tendo a conta ativada Subscrita Você pode participar Do PTR Do Misty of Pandaria E aí eu posso entrar no beta E gravar um vídeo Do beta Do Misty of Pandaria Antes mesmo de lançar Mas o Slip Não funcionou na cadeira Opa, opa Olha isso Na cara Na... Ai, cacetada Viu Ai, mulher Tem que ser muito nerd Mesmo, velho Puta Eu só tô mesmo fazendo um vídeo Só pra mostrar pra vocês Essa calcinha E eu vou Acionar o jogo lá Pra mim Fazer uns Os vídeos do Do beta Eu antes Eu preciso entrar no No fórum Ou em algum lugar Lá no Pra ver se eu posso Fazer vídeo do beta Se tem alguma restrição Se é fechado Porque às vezes Você pode entrar lá no RP No PTR Fazer os vídeos Participar do beta Mas você não pode divulgar, né Aí Uma dessas Você toma Você toma aí Se o canal pode ser fechado Por causa de uma Olha os Os caras da horda, ó Os caras vêm aqui dentro Arranjar briga, velho Putz Eu acho que era aquele Rog lá, ó O Blood Elf É ele mesmo Ah, ele jogou Vanish Eu tô falando Ele tá andando invisível Aqui no meio da galera Ah, cara Eu vou falar o que disso, né Eu acho mó engraçado, cara Olha o carinha dançando ali Cara, esse é o tipo de coisa Assim que não é um evento Marcado, né É um negócio que tá aqui Tá rolando Acho que de noite, cara E todo mundo Que de outros servidores Estão vindo aqui pra Pra participar Então Quando eu fiquei sabendo Resolvi vir aqui olhar Falei assim Deixa eu gravar Vou mostrar o vídeo aí Pra galera Ixi, tá juntando Mal galera na minha frente Aqui Ah, cara Que foda, mano Bom, é isso aí Eu acho que Já mostrei demais Se você nunca jogou Se você nunca jogou Levar Levar O cosmo no seu coração Todo mal Combater Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL